Voltamos com o Ligado no Esporte. A partir da terceira fase, que começou no final de semana, a Segundona passa a ter jogos às quartas-feiras, começando já por hoje. Pelo grupo 14, o Grêmio Prudente, que estreou com vitória nessa fase, recebe em casa o Paulínia. A partida está marcada para as 8 da noite no Prudentão. O Olímpia também tem o primeiro desafio em casa no grupo 15. A equipe enfrenta o Pirassununguense às 7 e meia da noite no Tereza Breda. Amanhã nós vamos ver um resuminho dessa partida aqui no Ligado no Esporte, partida do Olímpia. Boa sorte para os dois times da nossa região. E em Rio Preto, mora um dos campeões mundiais de Jiu-Jitsu espalhados pelo Brasil. E para se destacar tanto assim nas competições, o cara tem um segredo que não esconde de ninguém. Trabalho em família. O lema do atual campeão de Jiu-Jitsu, Ricardo Silva, é família que luta unida, vence unida. Ele, o pai dele, a esposa e os três filhos praticam o mesmo esporte e treinam juntos. Gabriel, de 11 anos, está no mesmo ritmo do pai. Venceu este ano duas competições importantes. Foi bom porque no passado meu pai não tinha conseguido o Paulista e o Mundial. Esse ano nós acreditamos em Deus e ganhamos. Ricardo está se preparando para o Pan-Americano. Na rotina do atleta, não tem espaço para moleza. É trabalho duro durante o dia e treino pesado à noite. Das oito até as dezoito horas é o dia a dia. Trabalho, como eu te falei, trabalho com antenas, instalações em geral, né, parte eletro. É o dia a dia aí na rua. Sete horas me encontro com o pessoal aqui da academia, com meus colegas para a gente treinar, para estar auxiliando também, né, sempre ajudando. Porque sem os colegas de treino, professor, a gente não tem procedimento, né, cara. Ela não vai para frente. Então ele trabalha debaixo de sol o dia inteiro, chega a noite cansado e ele ainda tem ânimo para vir para a academia para treinar. E isso ocorre todos os dias. Ele não falta um dia da academia. O Ricardo começou a praticar o jiu-jitsu por acaso. A história dele com o esporte tem três anos e meio. Na época, um amigo convidou ele para conhecer esta academia e de lá para cá ele nunca mais parou. E foi esta disciplina e força de vontade que fez o lutador superar o cansaço e alcançar o maior título da trajetória esportiva dele. O primeiro mundial foi conquistado há duas semanas, lá em São Paulo. A emoção, como que eu posso te dizer, é uma coisa inexplicável, cara. Não tem como te explicar. É uma coisa muito boa, gostosa, cara. É tipo assim, uma recompensa dos treinos. Que não foi para você, dedica aqui, ó, todas as noites, treinando, treinando. Aí vem, pô, ser campeão mundial, não tem como te falar. É uma coisa estranha, é uma coisa extrema e legal, né, cara. Neste ano, além do mundial, Ricardo, que atualmente é faixa azul, venceu a seletiva do paulista, foi o campeão paulista e brasileiro, na categoria dele e absoluto. Treino, dedicação, esforço e a dose extra do apoio da família são os fatores que transformaram o instalador de antenas em campeão mundial. Para mim, ele merecia ter ganhado aquele mundial, que é muito importante para ele. Olha aí, parabéns. Viu mais um atleta se destacando e viu a dedicação, né? Mas o mais legal da história dele é levar a família, né? Passar essa filosofia do esporte, essa dedicação que o esporte traz para os filhos, né? Parabéns mesmo, parabéns a todos os atletas que fazem como o Ricardo. E a praia de Copacabana, no Rio, foi cenário de uma competição de natação que reuniu mais de 3 mil atletas de todas as idades. O Rei e a Rainha do Mar, um dos mais tradicionais eventos esportivos da capital carioca, que além de competição, também é uma grande festa. Domingo de sol e agitação em Copacabana, na zona sul do Rio. Nada mais carioca. Nas areias, olha só quanta gente diferente. São as feras da natação mostrando o seu valor. A Maratona Aquática contou com mais de 3 mil competidores. O número recorde de participantes no evento, que acontece todos os anos e reúne nadadores de diversas regiões do Brasil. Gente como esse publicitário, que veio de Porto Alegre apenas pelo simples prazer de nadar. Eu troquei o cigarro pelo esporte, em 2011 comecei a nadar e só deu resultado bom e alegria para todo mundo. Na democracia do mar, cabem todos. E se tem espaço para todo mundo, olha lá o gordinho. Vai de todo jeito aqui. Dizem até que as baleias são os maiores nadadores, né? Nem mesmo a deficiência física é capaz de afastar do mar quem ama nadar. Tem que querer fazer as coisas. Quando você tem determinação de fazer alguma coisa, ninguém tem que dizer não. Nada pode dizer não se você diz sim. Arlando Carmo é nadador profissional e vai representar o Brasil nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Ele aproveitou a maratona para conhecer melhor o palco da competição, para a qual já está treinando. A prova na Olimpíada é final de julho, início de agosto, então a prova que é num período muito próximo. Então a gente vem sentir quais condições aqui que a gente pode estar encontrando junto na Olimpíada. Foram meses, semanas, dias de preparação. Todos os atletas esperavam este momento. Atenção, buzina soou. Está na hora da largada. Braçadas para todo lado. E a ondulação do mar traz mais dificuldades ainda. A competição aconteceu em três etapas, com percursos de um, dois e três quilômetros e meio. E na saída da água, a sensação de dever cumprido. No peito, a medalha. No pódio, a festa. E no coração, uma certeza. A maratona aquática é mesmo apaixonante. Emocionante. Muito legal. O que você sente por esse esporte? Amor, amor. Amor e emoção. Você vê como que é o esporte, né? O repórter entrevistou várias pessoas ali e cada uma delas tinha uma história de superação. O cara que parou de fumar, o deficiente físico, aquele gordinho. Todo mundo tem uma história de superação. Todo mundo pode praticar esporte e ser apaixonado pela maratona aquática que seja ou por qualquer outro esporte. E antes da gente encerrar o Ligado, queria mandar um abraço para o Gabriel Júnior e para todo mundo que acompanha o Ligado lá na cidade de Embaúba. Mandar um abraço também para o James Rodrigues. Olha aí, o cara tem nome de craque, né? James Rodrigues, de Fernandópolis, que disse assistir o programa também todo dia. Embaúba, Fernandópolis, vocês todos aí. O Rogério Moura também, de Presidente Prudente, fica ligado o dia todo na gente, nas informações que colocamos até na internet lá, www.facebook.com.br Ligado no Esporte, está lá a nossa fanpage para você entrar, comentar, dar a sua opinião, tem perguntinha nova lá, viu? E a gente vai terminando por aqui, 6h40, estamos de volta. Eu espero você, até lá. Tchau!